Olá, crianças! Tudo bem? Hoje eu vim contar a história da nuvenzinha triste. Era uma vez uma pequena nuvem. Ela ficava sendo jogada para lá e para cá. O vento empurrava ela para lá e para cá. Mas ela se sentia muito sozinha, muito triste, quando, de repente, ela viu passar um pássaro. E esse pássaro voava, passava ali bem pertinho da nuvem. Ela pensou, ah, eu posso ser um pássaro. Então começou um estica daqui, um puxa dali, quando, de repente, a nuvem virou um pássaro nuvem. Só que ela pensou, ah, virei um pássaro, mas eu não sei cantar. Então ela foi se encolhendo, se encolhendo, murchou, até que virou novamente uma nuvenzinha. De repente, ela olhou para o lado e viu uma pipa. Essa pipa subia, essa pipa descia, fazia piruetas. Ela pensou, ah, já sei, eu vou ser uma pipa. Então começou um estica daqui, um puxa dali, quando, de repente, a nuvenzinha se transformou numa pipa nuvem. Só que ela pensou, geralmente, as pipas têm uma criança para puxar a linha. Eu não tenho uma criança para puxar minha linha. Então ela foi murchando, murchando, e voltou à sua forma de nuvem. Só que ela não desistiu, olhou bem para o alto e viu uma estrela. Muito brilhante, ela pensou, oh, eu posso ser uma estrela. Então começou um estica daqui, um puxa dali, quando, de repente, a nuvenzinha se transformou numa nuvem estrela. E aí ela pensou, ah, sei, estrela é legal, mas eu não tenho o brilho das estrelas. Para mim, não vai ser legal. Então ela começou a murchar, murchar, e voltou à sua forma de nuvem novamente. Então olhou para o alto e viu passando bem rápido. Tchum, tchum, um avião. Então logo ela pensou, eu vou ser um avião. Então começou um estica daqui, um puxa dali, e ela se transformou em uma nuvem avião. Tchum, mas só que ela não tinha passageiros, nem um piloto, nem um motor bem turbinado. Então ela murchou, murchou e voltou à sua forma original. Só que ela viu subindo bem ao lado um foguete. O foguete sobeu, tchum. Ela pensou, ah, eu acho que eu posso ser um foguete. Então começou um estica daqui, um puxa dali, e ela se transformou em uma nuvem foguete. Só que ela pensou, ah, eu não tenho um motorzão para subir bem rápido lá para o espaço. Tchum! E aí ela voltou à sua forma normal. Ficou triste, mas tão triste que ela começou a chorar. Quando ela chorou, ela olhou lá embaixo e viu que as flores se alegraram. viu que as plantas ficaram lindas, verdinhas. Então, a partir desse dia, ela descobriu que ser nuvem é muito legal porque a nuvem molha as plantas. Então ela não estava triste. Ela simplesmente queria chover. Tchau, tchau!